Em 2007, chegou um técnico do Paolo Russo, que trouxe o Mundial de Juvenil aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, veio esses jogadores maravilhosos, que jogavam no Mundial, a Mauri, Renan, Montanaro, o Bernat estava no Mundial, mas ele foi cortado, o Badá estava no Mundial. Então, todos esses jogadores foram essa herança que esse Mundial de 1987 deixou para a gente. E eram jogadores versátiles, jogadores que já vinham com essa mentalidade vencedora. Eram jogadores que, eu lembro que, eu como levantador na época, com esses jogadores a gente podia fazer o que queria. Você combinava um tipo de bola e se adaptava muito rápido, você combinava um certo tipo de jogada que a gente criava, que a gente inventava, e isso tinha uma facilidade incrível para que a gente executasse esse determinado tipo de jogada. Então, eu lembro que a gente ficava, depois do treino, inventando bola, tipo bola rápida, tempo esquerda, tempo direita, tempo atrás. E para os outros times não escutarem o que a gente combinava, a gente combinava com o nome de Muleve. E, sabe, era uma coisa, era um time gostoso, era um time, para mim, que era o levantador, era muito fácil jogar com esses caras, porque eles tinham uma facilidade em se adaptar a certas jogadas, que era incrível. Eles passaram muita coisa boa para a gente, né, e foi um grupo que acolheu a gente muito bem. Mas, em princípio, a gente sofria bastante. A gente ficava, não sei foda, eu ia ver o Brasil, não tinha ar-condicionado, sabe, era um centro de treinamento da Maria. E, dava em duas condições, mas é duro, era duro, era bastante duro ficar ali, mas eu acho que todo o sofrimento das passagens valeu a pena. Os anos difíceis terminam com os anos 70. Os brasileiros, inspirados no sucesso de japoneses e europeus, partem para o vôlei empresa. Nós tivemos um primeiro início, até em Santo André, que a primeira equipe de empresa, praticamente, foi o Rang Esporte Clube, quando a maioria dos jogadores de Santo André passou por ali. Era um time bastante famoso, foi campeão brasileiro, que era uma fábrica de cobertores. O doutor Omar Fontana, comandante Omar Fontana, na época, até hoje, é um grande apaixonado do vôleibol. Ele fez um convênio com o Paulistano que ele ia co-patrocinar a equipe. Então, os atletas da equipe principal passariam a ser funcionários da Transbrasil. Nós trabalhávamos meio período, à tarde, e treinávamos à noite quase que integralmente. E ainda a Transbrasil oferecia para a gente, para os que se interessavam, um curso para piloto, para ativar o vôleibol. E hoje nós temos o Alba e o Celso Nade, que são comandantes da Transbrasil. O Alex, que já estava nesse caminho, eu não quis fazer, porque eu detesto avião. Não que eu tenha medo, mas eu detesto viajar, eu detesto avião, hotel, comida de fora, isso é uma coisa toda. Nós passamos a ser funcionários da empresa, trabalhar e treinar. Então, tínhamos mais condições, aí eu falei, não, tudo bem, vou adiar por mais um ano a minha faculdade. E fiquei na Transbrasil, no Paulistano, e foi uma experiência muito positiva, e que foi imitada posteriormente por outras empresas. Eu trabalhava na prefeitura, de manhã, e eu lembro que na hora do almoço a gente batia um ataque de defesa, em intervalo de almoço, e treinava à tarde. Mas isso era o meio que se encontrou na época, até que a gente pudesse vir para Santo André, jogar vôleibol. A gente conseguiu, dessa maneira, trazer Montanaro, Amaury, Xandó para cá. Todos eles foram funcionários. Vocês eram colegas de trabalho também? Também. Eu e o Amaury trabalhamos junto. O Amaury, não vamos me contar. Nós fomos trabalhar junto. E cada um, aqui era dividido por ceares, né? São escolinhas, né? E cada um ficava em um cear, dando vôleibol, 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 vôleibol. E, mas logo depois, aí, quando a Pirelli já conseguiu fazer uma estrutura, aqui a gente não precisou ir mais. Então, a gente começou a se fortalecer, né? Porque todos os jogadores estavam indo para a Itália. Ele nos mandou um basta nisso, quer dizer, abriu mais a Atlântica Boa Vista, que depois virou para São Bradesco, o Fiat, o Pirelli, que já estava. Então, grandes empresas entraram no vôleibol e seguraram esses jogadores, né? Que eram de seleção brasileira e o Campeonato Brasileiro e o vôleibol, esse do Brasil, cresceu muito. O Campeonato Brasileiro e o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Brasileiro. Em Janeiro, o vice-campeonato mundial na Argentina e a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Mas naqueles tempos, o sucesso e a fama formaram um bloqueio que os nossos jogadores não conseguiram derrubar. Música Só a partir da década de 80 que a gente passou a ter o nosso colibor. A aveia uma roupa suja dentro de casa. Foi muito bom para mim ver aquela seleção de atualmente ovelho de prata jogar. Eu acho que a partir da linha eu comecei a jogar, comecei a me interessar pelo vôlei-bol. Música 1980, a Olimpíada de Moscou. O Brasil conquista sua melhor colocação. Quinto lugar. A bola do vôlei brasileiro começa a subir. Ainda falta dinheiro, intercâmbio, estilo e espírito de vencedor. Mas a comissão técnica que assume logo depois dos jogos, amparada pela CBV, muda a mentalidade dos jogadores e cria a escola. Música A próxima seleção é de duas equipes. Então nós pudemos ter os jogadores na nossa mão durante o ano inteiro. Mesmo que não estivesse na seleção, ele teria um trabalho de seleção na Atlântica e na Piranha. E uma coisa importante que nós fizemos uma análise antes disso, é que na época nós treinávamos de seis a oito horas por semana. E qualquer equipe de primeiro mundo treinava isso por dia. Então com essas condições dadas pela Piranha e pela Atlântica Bravista, nós pudemos treinar isso também por dia. E isso realmente mudou tudo, né? Porque o jogador se sentiu realmente tecnicamente forte. Aí vieram outras coisas, o apoio da Confederação, para que o time pudesse trocar experiências internacionais. O Nunes fazia um esforço muito grande, até tirava empréstimos em banco, para poder levar o time a viajar. Eu acho que a partir de 1980, quando entrou o Bebeto na seleção brasileira, que a gente passou a criar a nossa identidade mesmo. O Bebeto, ele ousou muito com a nossa seleção. Então nós passamos a atacar muito do fundo, a explorar realmente a versatilidade que os jogadores brasileiros têm. Você vê essa loucura que é ele, o estilo do Brasil é uma loucura, essa molecada, todo mundo ataca. Só o Maurício que não ataca, ele não pode só dar uma bola para ele, ataca. Mas o José Bebeto está conseguindo empratar na seleção brasileira, é maravilhoso. Empolgada com as chances de vitória, a seleção embarca para a Copa do Mundo do Japão. Aquele time de baixinhos surpreende com um jogo versátil, criativo, e volta com o terceiro lugar. Lá mesmo no Japão, o grupo descobre o poder da torcida. Essa força que impulsiona o time, só chega ao Brasil um ano depois, com a primeira transmissão de um jogo de vôlei na televisão. Em 81 mesmo, a gente estava jogando no Japão, e lá o vôleibor é fantástico, né? É o primeiro esporte quase, isso depende da faixa etária. Então, todas elas viram o pidi-altão, tudo isso que não estava com a agência do Brasil, nenhum dia veio para o pidi-altão com a gente, que interessante saber. Em 82, já começou a explodir a coisa, com o mundial que teve na Argentina. Nós jogamos o Mundialito no Rio de Janeiro, ali realmente foi o ponto alto, né? Porque isso do início, né? E depois, na Argentina, ficamos em segundo lugar, quer dizer, ali o Vôleibor detonou e não parou mais. Aí quando nós chegamos no Mundial, aí o aeroporto estava lotado, tudo, né? Já foi uma recepção fantástica. Já em 82, teve o Mundialito, aqui no Brasil, que nós ganhamos, e o Mundial na Argentina. Então nós fizemos a final contra a Rússia, lá em Buenos Aires, e na época a Record, Luciano do Vale, ou do vôlei, ele com o Imbra, aquela turma toda, Maraco, quer dizer, uma turma muito legal, tem um carinho muito especial. Eles transmitirem os jogos, deram uma cobertura extra-quadra, sem ir filmar os pais, em casa, aquela coisa toda, quer dizer, divulgaram o vôleibol e jogaram o vôleibol para a televisão de uma maneira muito simpática, muito positiva. A partir daí, sim, começou a ter gente no aeroporto, não era só o pai, a mãe, a namorada, tinha muita gente torcendo, acompanhando e vibrando com o vôleibol. Nós tínhamos um titular, por exemplo, tinha o Fernandão, que tinha quase dois metros, o Amauri, que tinha um metro e 97, o Xandéu em 94, e os Ramandos eram tudo abaixo de 90, e 90. Então, você tinha três altos e três baixos, o Irimis em 87, o Renan em 89 e 90, o Montanaro e o Bernardo em 87. Então, chegava, na minha visão, lógico, no fundamento bloqueio, nós tínhamos uma dificuldade muito grande. Só que isso também fez com que o nosso vôleibol fosse o mais bonito da época. Porque aí a gente tinha que inventar saque, inventar bola do fundo, fintas de todo lado. Era um vôleibol extremamente plástico, né? Eu acho que eles fizeram muito, muito porque, realmente, do dia para a noite, você chegar a segundo domingo, e principalmente na época daquela seleção da nossa biótica era muito difícil, né? Bem cotado dentro e fora do país, o Brasil chega em Los Angeles como favorito. O ouro nunca esteve tão próximo. Os americanos, até então, eles não eram uma equipe, assim, tradicional, tá? No vôleibol. Sempre foi um bom adversário do Brasil, mas que, se tivesse feito uma retrospectiva, até então, o Brasil tinha vencido os americanos, assim, muito mais vezes do que perdido, né? Então a gente tinha muita confiança que a gente conseguiu trazer a medalha de ouro. O grupo do Brasil não é difícil, mas tem um time, a Coreia do Sul, que sempre foi uma pedrinha no tênis da seleção. E o time para neste bloqueio. O que mais marcou foi a nossa derrota para a Coreia, né? Um dia antes, um jogo antes contra os Estados Unidos, né? Que a gente dependia da nossa classificação, né? Se a gente vencesse a Coreia, o Guilherme ia utilizar a mesma tática que ele utilizou em 83 no pano americano, que era entrar com o time em reserva, guardar os cartuchos, para a final de 84, né? O que a gente fez? A gente teve que usar todos os cartuchos, porque se a gente perdesse o jogo para os Estados Unidos, a gente ficaria fora da semifinal. Então, foi o que os Estados Unidos marcou a gente. A gente teve um desempenhamento, eu, Bernal, Xandé, o Willian. E isso foi antes do jogo, até contra a Coreia. Realmente, elas influenciaram um pouco a gente, mas logo após o jogo contra a Coreia, a gente sentou, conversou e passamos a limpo, né? Lavamos roupa suja dentro de casa. A gente era um pouquinho maduro, ainda não estava preparado para aquela situação. Acho que foi aí que problema. Tudo era uma escola para nós, a gente estava aprendendo tudo, a gente estava convivendo com todas as coisas diferentes. Tudo era diferente para nós. Inclusive aquela situação, o assédio, enfim, não só o assédio de fãs, mas aquela cobrança de jornalistas, enfim. Começa aquela um querer ser mais do que o outro, aparecer mais do que o outro. Essa briga vazou para a imprensa na época? Não, não vazou. Foi fechada, porta fechada. Só a comissão técnica é que participou disso, e todos os jogadores.